Olá, tudo bem? Eu sou o Juliano, essa é a Cris, e a gente está dando os primeiros passos aí para colocar no mundo o nosso projeto, a nossa nova ideia, chamado Enfim Livres. Trata-se de um projeto de viagem a bordo desse mini trailer aqui chamado Mariscal. É um mini trailer mesmo, como vocês vão ver mais para frente aí em mais vídeos, ele é basicamente uma cama e os armários e uma cozinha nos fundos. Tem uma garagem também. Tem uma garagem também na frente e é rebocado aí por um carro e a gente vai se jogar nesse mundo aí para fazer alguns conteúdos e algumas, conhecer lugares, conhecer pessoas, culturas e tudo mais. Bom, então o projeto surgiu faz mais ou menos um ano e meio. Eu acho que todo mundo já passou por um processo de insatisfação em alguns aspectos e questionamentos e a gente passou por isso nesse um ano e meio, dois anos. Nós dois temos 34 anos e dentro desse mundo que a gente estava vivendo de questionamentos, surgiram algumas coisas para a gente observar e buscar. E aí a gente começou a pesquisar e o canal Travel and Share e o Viver de Mundo, enfim, algum desses canais, né? O Viver de Mundo. A gente começou a assistir bastante coisa no YouTube, Instagram, mas principalmente YouTube. A gente passava domingos, assim, chuvosos e assistindo tudo sobre esses canais aí. Sobre como é possível, né? Como é possível viver de uma coisa que pra gente é muito prazerosa que é a viagem, né? Pessoas normais, né? Pessoas normais. Pessoas normais que vão lá e conseguem, claro que planejando e fazendo todo o passo a passo, digamos assim, né? Que não é bem um passo a passo, né? É uma coisa muito intuitiva, muito... que tem que contar com muita coragem, com muitas... com um certo privilégio também pra ter condições de fazer, sem dúvida, né? Então, é... a gente tem essa... essas inspirações aí, né? Que são desses canais que a gente falou e vários outros também que depois foram surgindo mais, né? É, e aí a gente saiu das tardes de domingo de assistir, né? O YouTube, comer pipoca e tomar chimarrão, que é uma coisa que a gente gosta muito, pra parte prática. E aí... ficou pesado, né? Porque daí a gente começou a ver como funciona esse mundo, né? Então... é... até pesquisar. A nossa primeira ideia era fazer uma barraca de teto, botar uma barraca de teto em cima do carro e... boa, montar, meio que montar uma cozinha no porta-malas do carro, que a gente viu que muita gente faz, né? E... bom, a gente começou, acho que bem focado nisso, e aí a gente conversou com o tio do Ju, e aí ele falou, pô, por que vocês não pensam em um mini trailer, né? Que eu acho que dá pra rebocar e tal, e aí que começou... o Mariscal começou a surgir, né? É, a gente já tinha visto também alguma coisa de mini trailer, mas não tínhamos nem cogitado, assim, um pouco pelo valor... Sim... Que a gente achava que era muito inviável, outro pouco porque... pelo fato de andar com ele mesmo, dirigir no dia a dia, né? A gente não tem experiência com isso, nunca sempre dirigiu o carro normal, sem arrastar nada atrás. E... a gente nem passou pela cabeça, assim, a gente pensava em um dia, talvez, um motorhome, uma coisa assim... O custo ficou totalmente inviável, né? É... E também a gente não tinha experiência com isso também, e aí já tem aquela coisa, pô, de a gente vai, apesar do custo ser inviável, se a gente fosse dar algum jeito, fazer alguma loucura, assim, né? A gente podia também não gostar. É... Então, aí a gente foi atrás, começou a ver, começou a pesquisar mais sobre especificamente mini trailer. É... através dessas pesquisas vimos que tem várias fábricas, né? Já tinha, no ano passado ali, que a gente começou a pesquisar forte mesmo isso, acho que foi no primeiro semestre ainda, né? Não é bem no primeiro semestre, bem no início do ano, final de 2019, início de 2020. E a gente começou a ver que tinha algumas fábricas já, né? Aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. E aí começamos a entrar em contato com vários, assim, grupos de Facebook, pesquisar no Instagram quem tinha, né? Quem tem mini trailer e a gente chamava, mandava mensagem, perguntava como é que era e tal. E foi vendo que, assim, talvez daria, sabe? Talvez daria. É, e aí dentro disso, acho que é assunto pra muita coisa, mas a gente fez um orçamento, a gente se programou muito, né? Então, tudo foi muito bem pensado, muito bem orçado. Bom, é até hoje, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai, dificilmente vai conseguir não fazer. E aí a gente começou a direcionar toda a nossa energia e foco, né, Ju, pra isso. Então, acho que isso vai ter muita coisa pra falar. Nosso projeto, bom, a gente tem vários projetos, né? Mas o que a gente vai fazer nesse ano, a pandemia veio e desestruturou muitas coisas, inclusive os nossos planos. Acho que de todo mundo teve que observar a vida por um outro ângulo e tomar algumas decisões diferentes do que tava programando, né? Com a gente não foi diferente, nossa viagem, a gente queria que fosse pra Patagônia, né? Então, o que a gente faria, nosso primeiro roteiro seria pra lá. E, enfim, as coisas mudam e a gente vai fazer o nosso roteiro pelo Brasil. Então, o que a gente estruturou, né? Que a gente queria um minitreiro que comportasse essa viagem, né? Eu acho que essa foi a principal decisão, né? Por que a gente escolheu a Sun. Enfim, e esse projeto desse ano vai ser... Você quer contar, Alco? Conte. A gente vai fazer um roteiro. Vai ser a primeira experiência longa, então... Acho que a gente vai ver se vai dar certo mesmo. Então, tudo isso vai acontecer porque a gente falou, pode ser que a viagem dure um mês, dois meses, três meses, seis meses. A gente não tem como definir. Mas o projeto é pra seis meses de viagem. E a gente vai passar por Minas, Bahia, Tocantins, Goiás e vai acabar em Santarém, no Pará. Que é onde a gente vai fazer uma remada com o clube que a gente participa aqui, que é do Parana. Que vai ser uma remada... Um clube de canoa havaiana. E a gente vai ficar cinco dias navegando, remando. Durante a noite dorme no barco e durante o dia faz a remada. Eu não lembro o nome do rio. Você lembra o nome do rio? Não lembro. Mas é um rio da Amazônia. Isso. Mas isso vai ser também pra bem e pra frente? É como a gente encerraria essa viagem. A nossa intenção é o que a gente gosta, é o que a gente tá buscando. É uma imersão cultural dentro do nosso país. Que a gente viu algumas coisas no ano passado que nos despertaram a conhecer. É uma coisa que todo mundo fala, né? Que tem que conhecer o Brasil antes de viajar e tal, pra outros lugares. Até quando a gente viajou pra fora as pessoas perguntam. Ah, você conhece o Amazonas? Conhece? Ou estrangeiros que já vieram pra cá e conheciam mais o Brasil do que a gente, né? Então, realmente é uma coisa que a gente quer realmente fazer. Talvez essa seja uma parte só que a gente vai conhecer. Depois a gente ou vai continuar ou vai voltar pra cá, ficar mais um tempo aqui em casa, né? E depois voltar de novo pra outros lugares, né? Conhecer bem o Nordeste, né? Que a gente não vai passar muito, pelo menos a princípio agora nessa viagem. Mas a gente sabe que o nosso país, né? É um país continental que tem uma diversidade cultural e culinária. Enfim, uma diversidade gigante, né? Realmente, né? Fora a desigualdade social, né? Que a gente vê um pouco de tudo em todos os aspectos. Exatamente. Então, é isso aí. A gente vai criando cada vez mais coragem aí pra fazer isso que a gente tá fazendo agora. Que é muito esquisito, muito esquisito pra gente. Muito esquisito pra gente. É muito novo, né? A gente costuma brincar que a gente é bom no que a gente já faz. Mas o que tá movendo a gente é o novo. É o descobrir, é o se experienciar. É descobrir, às vezes, novas coisas, né, Ju? Aí, uma coisa muito importante, o projeto chama, enfim, Livres, né? E muito porque um valor pra gente é a liberdade. E, às vezes, a gente fala liberdade enquanto casal. As pessoas olham pra gente meio estranho, assim. Mas são dois indivíduos completamente diferentes convivendo junto. E, assim, gente, essa viagem vai ser, assim, ó, decisiva pra gente conhecer mais. A gente tá brincando com todo mundo que conhece a gente. Que ou a gente volta fortalecido ou a gente volta separado. Porque vocês vão ver, é muito perrengue. É muito bom ter um mini trailer. É muito mais fácil. É muito melhor que barraca. Mas, assim, não é nada fácil. É uma aventura sem fim. E a gente tem os nossos limites, né? A gente é muito diferente em muitas coisas. Mas também a gente tem semelhanças e sonhos muito parecidos. E eu acho que o que mais tá movendo a gente é os sonhos. O resto é aprendizado, né? Eu costumo falar que um parceiro, que é o seu parceiro da vida mesmo, ele vai despertar o seu pior. Porque você vai ter oportunidade de se conhecer. E o Ju é ótimo nisso. Nisso a gente é muito parecido. É. Então é isso. Gratidão e até a próxima.